É só bebida quente, eu falo de coração genial Mamãe e raiva, lá não lá, bota retardo de espato de quebra Mas é o que dá tempo, perdão dinheiro pra todo lado Tá voando, tô sovendo, e eu não tô me atendendo Oh baby, me aprende, aqui monta a menina com seu celular na parede Oh baby, me aprende, chama aqui monta a menina com seu celular na parede Bota na pegada, já apareceu na rua, vai lá que desceu, vem Apareceu na rua, vem de seu recado É o que eu escuto, pade o amigo, chama Apareceu na rua, vem de seu recado